Yeah, 2-0-1-3, Ready, Neutro, E.K. Rainho, Yeba Entertainment, Double G Beat, Giovanni, What it do? Faldir, What it do? Rangé, What it do? Yeba! Ah, 2012, What it do? Ficaste atrás, mas valeu, dude, o povo é o aniversariante, nós somos o presente, tipo roupa, agora andamos com toda gente, elenco de luxo, sucesso crescente, acredita em mim, porque brevemente, yeah, e aqui só come quem peleja, dia não mata dia, mas aleja, eu sou goleiro quando o assunto é mic, pro hip-hop torna as curvas, símbolo da Nike, tenho mais planos pra esse ano do que no passado, Y-E-B-B-A, certificado, por ser tipo água, preciso toda hora, porque eu tenho um pau, que dá pra três vassouras, deixo o meu crédito no banco, não em mãos alheias, 2013, vi com mais fome que três alcateias, quando lanço o mixtape, o teu jabá é meu, não chegas lá com a fé mais curta do que a de um ateu, patrimônio no range, eu pergunto em qual que beco, trabalho acima de tudo, da cabeça e do teto, haha, eu sou um perigo pros meus inimigos, quanto a vida é uma puta que cresceu comigo, nessas ruas perigosas tô sempre em destaque, porque eu vivo onde até os fracos vendem crack, o idê prato do dia, tipo num restaurante, que essas tenham olhos grandes, bebê de elefante, esbedinho pro caminho em que eu caminho, parece mentira mas eu fiz sozinho, tô a tentar cumprir o que eu prometi, cada mixtape é um remo, e eu não tô a me vir, algo é pra esse ano como eu calculei, cá foi eu sou o rainho, pode ser o rei, fantasia no Brasil em fevereiro, o que eu rapo é real como dinheiro brasileiro, haha, e a minha vida é uma batalha, por isso eu lanço o verso mais cortados que navalha, vendo uma coisa atrás da outra, fila, mulher só quer duas coisas, dinheiro ou pila, faca a lei do mistério, e é bem meu império, acho que eu sou um pouquinho mais negro do que o sério, se não tão a fazer melhor, não insistam, ouçam os vossos corações, desistam, guia, guia, ouçam os vossos corações, desistam, one, haha, Rainho, Yeba Entertainment, 2013, 2013, 2013, o álbum tá a caminho, cheer, o álbum tá a caminho, Yeba Entertainment, agora somos o presente, porque o povo fez anos, one, tudo em nome das ruas, 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 wake up, one, cheer,